Eu não tenho o costume de fazer collab, então eu não sei como apresentar a pessoa. É realmente um pouco mais complicado. Mas você não precisa fazer que nem eu. Não, mas nessa. E aí, pessoal? Eu não dei uma palma, peraí. Mas tem carne, desculpa. Desculpa, Tati e Julia do futuro, vai. Não. É muito raro eu fazer collab aqui no canal. Eu acho que eu só fiz uma vez. Mas hoje eu trouxe a Ju aqui do canal. Hey, Ju, listen. Vai estar na descrição do vídeo pra vocês conferirem. Ju, fala um pouquinho do teu canal. O meu canal é sobre cultura geek e mais sobre cultura asiática, Japão. Falo sobre um pouquinho como eu tô aprendendo japonês e falo muito sobre anime. Cultura otaku de maneira geral. E hoje a gente vai falar, aproveitando essa temática maravilhosa, uma coisa que a gente nunca fala aqui no canal, que é sobre anime. E a Ju vai indicar os animes que o pessoal precisa ver. São animes, filme. Filmes de anime, porque tem anime, série e anime, filme. É, eu não sou entendedora de nada de anime, então até vou aprender aqui com esse vídeo. Então depois da vinheta vocês vão conhecer os animes que a Ju vai indicar pra gente. Como eu sempre falo nos meus top 5, eu não botei em nenhuma ordem específica. Quando eu boto em ordem, eu aviso que eu botei em uma ordem, mas eu acho que eu botei em uma ordem meio que de lembrança, assim. Tipo, nossa, esse aqui tem que ter, esse aqui tem que ter. Não, esse aqui tem que ter. Todos tem que ter. É, tanto que eu fiz uma lista de 7 filmes, mas vou falar só 5. E dando um pequeno agradecimento especial ao Joe, que me ajudou a fazer essa lista. Porque eu tava muito na dúvida de quais seriam os mais importantes. Valeu, Joe. Valeu, Joe. A maioria dos animes tem umas séries muito longas, são tipo, mais de 20, 30 episódios. Então começar por filme é sempre o que eu recomendo quando a pessoa, tipo, ah, quero começar a ver anime. Então comece por esses filmes aqui. Normalmente a galera começa com os filmes que são indicados ao Oscar, né? Não sei se vai ter na tua lista, mas eu comecei assim. Sim, e por isso mesmo que eu botei o primeiro da lista, é um filme indicado ao Oscar. Olha aí. E foi o primeiro anime que ganhou um Oscar na história. É mesmo? É, ele foi o primeiro animação japonesa a ganhar um Oscar, que é a Viagem de Shihiro. Quero que saiba meu nome verdadeiro, é Shihiro. Ah, esse eu conheço. Esse todo mundo, pois é. Pois é, começou bem. Porque não tem muitos animes que passam no cinema brasileiro. Geralmente eles ficam só no Japão e raramente eles chegam em qualquer outro país e não saem ali daquele núcleozinho deles do Japão. O Viagem de Shihiro, ele é do Estúdio Ghibli, que é tipo do Totoro, né? Que eu não vou recomendar o Totoro aqui, porque o Totoro é uma paixão minha e eu acho que eu recomendo ele em todos os vídeos que eu faço. Estúdio Ghibli é onde eu acho que todo mundo poderia começar a assistir anime, mas se eu fosse escolher um pra pessoa, seria Viagem de Shihiro, que é o mais conhecido. O Viagem de Shihiro foi lançado em 2001 e ele ganhou um total de 31 prêmios. Um deles é o Oscar. 31? 31, ele ganhou um Oscar de 2002 com o Melhor Arrimação e ele concorreu a Era do Gelo 1 e a Lilo Steech, junto com a Lilo Steech. E ele ganhou. Isso eu não sabia, eu pesquisei. Eu só sabia que ele tinha ganho, mas eu não sabia que ele tinha concorrido com Era do Gelo e Lilo Steech. Não sabia. Pois é, até então Disney era o que dominava todas essas Oscars. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje, às vezes eles recebem uns prêmios que não deveriam receber, mas... Então, ele foi o primeiro anime a ganhar o Oscar e depois de alguns anos ganhou um outro, agora não me lembro qual que é, porque não botei na minha lista. O Miyazaki, ele escreveu essa obra, o Hal Miyazaki, que é quem escreveu a maioria das obras do Estúdio Ghibli, é o fundador do Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli agora pertence à Disney, não sei se todo mundo sabe disso. É, a Disney ela tá comprando tudo. A Disney é o Pac-Man do negócio. É, dos estúdios, ela vai comprando, assim. Comprou a Fox, agora... Sim, o Estúdio Ghibli, ele tava perto da falência, alguns, há pouco tempo atrás, acho que foi perto de 2010, não sei exatamente. E aí, a Disney comprou o Estúdio Ghibli e agora todas as obras antigas e novas fazem parte da Disney. Mas a Viagem de Hero ainda não fazia, era de 2001. Ah, então a gente pode esperar que esses filmes que tu vai indicar estejam no Disney Plus? Pois é, talvez... É, eu só vou indicar esse do Estúdio Ghibli, mas provavelmente alguns aqui estão na Netflix e Viagem de Hero, pode ser que tenha no Disney Plus. Mas ele é muito fácil de você encontrar DVD, Blu-ray, porque ele é o mais famoso do Estúdio Ghibli. Primeiro, eu queria falar que o Rao Miyazaki, ele tem essa fama de botar protagonistas femininas muito fortes. E ele escreveu ela, essa protagonista em especial, porque ela tem 10 anos de idade e ele queria fazer uma... Nas palavras dele, ele queria ter uma heroína comum. Pra que todas as crianças e meninas de 10 anos de idade se identificassem com ela. E eu vi quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade. Ótimo. Em 2001, é, por aí... Não me lembro, enfim, não me lembro. Passa de uma certa idade para te contar, né? É, para te contar. A história da Shihiro é que ela tá se mudando, ela tá se mudando com os pais de carro. Eles acabam saindo desviando do caminho e encontram um túnel. E resolvem parar pra, enfim, comer alguma coisa, assim, encontram uma cidadezinha. Considero que os primeiros minutos do filme não é spoiler. E nessa cidadezinha que eles param pra comer, os pais dela acabam virando porcos. Do nada, assim? Do nada. Você não viu esse filme? Eu vou expor ela na internet. Eu vi, mas eu não vi. Ah, você conhece, mas não vi. Há muito tempo, faz muito tempo que eu vi. E ela acaba ficando presa nessa cidade e ela tem que descobrir sozinha como que ela tem que voltar os pais delas ao normal e como é que ela pode sair dessa cidade. E aí ela fica presa e ela acaba arrumando um trabalho lá na cidadezinha. Ele é bem tenso, principalmente no começo. Tem muita gente que fica um pouco assustada, principalmente crianças. Mas é público... O público-alvo você, em teoria, é infantil. Mas ele dá um pouco de medo. Ah, legal. Tem uma amiga minha que ela não conseguiu assistir a gente rir inteiro porque ela ficou com medo quando ela era criança. E hoje em dia, até hoje, ela não consegue assistir porque ela lembra que ela tava com medo quando ela era criança. Trauma dele. Mas se você é mais velho, tá bem tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Mamãe! Mamãe! Estou sonhando, estou sonhando, pai! O próximo que eu vou falar é Silent Voice. Silent Voice também ficou muito conhecido no Japão e pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é de 2016 e você encontra ele no Netflix ainda. Opa! Aí me interessa. Chama Silent Voice. E ele é da Kyoto Animation. O que é Kyoto Animation se você acompanha... Aquela que... Pegou fogo. Pegou fogo. É, ela foi muito tristeza. Ela tem várias animações incríveis. E Silent Voice foi uma animação muito famosa dela e é de 2016. Então é relativamente recente. Ela conta a história de um garoto chamado Ishida que começa o filme dele criança. E ele é tipo um garoto super problemático. Ele faz bullying com todo mundo. Ele é de saco. E aí, essa menina, a Nishimi, ela é surda e ela vai pra escola dele. Ele fica fazendo vários bullying com ela. E... Mas ele sabe que ela tem... É, ela... Sim, sim. Aparece ela se apresentando com uma plaquinha. Oi, eu sou a Nishimi e eu sou surda. Eu acho que eu vi esse filme. Ele é bem famoso. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Ele é muito bom. É muito bom. E é muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas normalmente esses filmes de anime, alguns são bem tristes, né? Tipo... Será que eu botei algum feliz? Não, tem um que é legalzinho. Tem um feliz? Tem, tem um que é... Uhul, é up pra cima. Termina pra cima. Que bom, né? Porque agora que eu fui ver que é o próximo. Dá um vídeo infeliz, não vai terminar querendo... Vai. O último é o quê? Não, tudo bem. Mas esse, ele é triste. Triste. Ele é só triste. Ele vai ficando assim, ó. Vai te arrastando pro fundo do poço. Tu vai terminar em posição fetal no sofá, chorando... Abraçado na mufada. Não, pera, por quê? É isso? É, tipo isso. Meu Deus. É triste. E aí ele faz o bullying com ela quando criança. E ele acaba sendo transferido, porque ele é muito problemático. E ele acaba, tipo, virando uma criança isolada e ele vira uma adolescente legal. E aí ele reencontra com essa menina. Ai. Ai, é que vem o... E vem o resto do filme que eu não vou contar. Olha aí, hein? Eu acho que... É, não. É porque eu gosto de ser uma pessoa que não gosta de saber muito da história quando eu vou ver as coisas. Eu também sou igual. Eu não vejo trilha. Não gosto de ver trilha. Não gosto de ver... É, mas tem gente que gosta até de receber spoiler. Mas eu não sou essa pessoa. Sim, tem uma galera no canal que eu faço muito com spoiler, né? Uhum. E o pessoal vai lá... Ai, eu não vi o filme, mas eu vim ver os spoilers todos porque eu gosto de spoiler. Eu fiquei assim... É... Ai, eu tenho uns amigos que gostam de spoiler e eu fico agoniadíssima. Eu fico... Não me dá spoiler. Eu acho que perde um pouco da graça, assim, né? Da experiência. É, porque você tem que ser levado pela narrativa. E a narrativa, ela constrói aquilo pra você, tipo, tá super empolgada naquele ápice e aí depois cair e aí depois você ser arrastado pro fundo do poço junto. Então se você souber já o que acontece no final... Já perde metade da experiência, assim. Só de você... Pra mim, só de saber que o negócio é triste, já pra mim já é um spoiler. Entendeu? Ah, eu não sou tão assim, mas... É, mas eu gosto de... Porque esse eu acho que eu vi com achando que ia ser legal. E aí eu... Ah, putz. Ah, a expectativa é errada. A expectativa foi totalmente errada. Eu vi com o Diogo, a gente tava tipo assim... O que que tá acontecendo? O cara me apaga. É, tipo isso. O terceiro é muito famoso e ele chegou a passar no Brasil por algum tempo, só no Cinemax, que é o Your Name. Ah, esse aí eu vi. Esse aí eu vi. O... Em japonês é Kimi no Nao, porque tem gente que conhece só com o nome em japonês. Mas a Netflix tem... Tem também, a Netflix também tem ele. Ele é muito, muito, muito bom. Bom, ele é de 2016 também. Assim, é muito difícil falar desse filme sem dar um spoiler muito... Grande, é. Muito grande. Mas vou falar então o que aparece no trailer. Tem esses dois personagens principais. A Miyamisu, ela vive numa cidade pequena e o Tachibana Taki, ele vive em Tóquio. E um belo dia eles acordam e eles estão com corpos trocados. E é basicamente isso que dá pra falar sem dar spoiler. Não tem, não tem outra coisa, não. Outra sinopse pra dar, porque acontecem muitas reviravoltas, assim. É, e são basicamente eles tentando entender por que que eles estão... Eles acordam, tipo assim, um dia ela tá no corpo dela, no dia seguinte ela tá no corpo dele. Num dia ela tá... Eles ficam indo e voltando. Não é 100%, né? Não, e é só um dia inteiro. Quando ele dorme, ele acorda e ele tá no corpo dela. Aí ele dorme, ele acorda e ele tá no corpo dele de volta. E aí eles começam a se comunicar através de... Escrevendo diário, escrevendo no corpo. E aí eles descobrem que eles estão se trocando entre si, né? E aí é... É isso. É isso, galera. É próximo. Assistam. Quarto, Wolf Children. No Wolf Children eu considero que é Deep Web dos animes de filme. Não ouvi nem falar. É, ele não é muito conhecido, tanto que quando eu fui pesquisar algumas curiosidades pra botar aqui, não achei muito. Eu acho que ele não é nem conhecido no Japão, não é possível. Meu Deus. Ele é de 2012 e a história é de uma menina que tá na faculdade e ela se apaixona por um cara. E aí eles têm uma relação e aí ela descobre que ele é um lobisomem. Não é que ele é um lobisomem, ele literalmente vira um lobo. Um lobo, um animal lobo. Tá. Ele não vira tipo um homem lobo, ele vira um lobo. Eu acho que eu posso lidar com isso, tá. Isso tudo acontece no comecinho. E ela fica grávida, tem duas crianças, Wolf Children, não é o nome da linha? É, faz sentido. E aí ele sofre um acidente quando ele tá indo caçar e morre. Isso tudo tem no sinopse? É no começo, é tudo no sinopse. É tudo no comecinho. Porque a história, na verdade, é da mulher criando as crianças enquanto elas estão descobrindo que elas são crianças lobo. Porque as crianças, elas também se transformam em lobo. Só que aí elas ficam se transformando metade lobo, metade criança, entendeu? Porque como a mãe era mulher, tipo, pessoa humana e ele era... E aí a história dela, tipo, tendo que lidar não só com duas crianças sozinha, como duas crianças lobo. E aí eles comem mobília, é muito engraçado. É interessante ver o viés da mãe, né? Exatamente. Normalmente a gente vê séries adolescentes, filmes adolescentes com lobos e vampiros e... Não, ela é uma mulher adulta, teve dois filhos. E aí ela tentando levar uma vida normal, né? Ela levando eles pro colégio, enfim, pra escolinha. Mas, assim, eles não têm controle, por exemplo. Não, não tem. Tipo assim, quando eles ficam muito irritados, eles viram um lobo. Aí ela fala assim, calma, você vira um lobo. Aí eles, ah, tá bom. E aí é uma menina menininha. É bem fofinho, mas você é, tipo, fofinho. Isso não é triste. Ah, esse é fofinho. Você fica um pouco triste no comecinho, mas logo no comecinho, né? Porque, cara, não é mais... Ah, que bom, né? Pelo menos um. É. E a quinta e última, que também é muito, muito boa, e ela não é triste, ela é... Suspense, talvez, aventura? Suspense barra aventura. É, tipo It 2. É, tipo It 2. Não, não, It 2 é terror. Mas é barra aventura. Ah, eu não sei o nome. Ah, então, desculpa. Desculpa, spoiler, né? Que é Summer Wars. Ele é baseado numa guy, virou um... E foi transformado num filme, não foi transformado numa série. E ele também fez muito, muito, muito sucesso no Japão. Ficou em sétimo lugar nas bilheterias da época. Geralmente os animes de muito sucesso, eles ficam em primeiro, sétimo lugar no Japão. Eles duram bastante, eles ficam muito bem colocados. E ele é de 2009, mas foi lançado oficialmente no Brasil em 2014, só na televisão. Nossa. É, tanto que na Deep Web dos Otakus, você ainda consegue encontrar o DVD. E a história é muito louca. Porque é a história do Kanji Koiso, que ele é um estudante que é super... Ele tá num clube de matemática, ele é super inteligente, não sei o quê. E ele trabalha como moderador de um jogo online. E ele recebe um código pra decifrar, pelo e-mail. E ele decifra esse código. E aí ele vai pra uma viagem com uma amiga dele, que ele tem que fingir que ele é noivo de uma amiga dele, numa viagem de verão na casa da avó dela. E enquanto isso acontece, o hacker que mandou o código pra ele, entra dentro do perfil dele no jogo. E aí começa a acessar todas as redes, tudo que tá ligado à internet. Tipo, um puta hacker. Começa a acessar, tipo, todos os celulares de todo mundo. Começa a acessar, tipo, ogivas nucleares e coisas assim. E aí, como foi ele que decifrou o código, ele tem que tentar resolver o que aconteceu. Então é basicamente ele fazendo uma merda e tentando resolver a merda que ele fez. Que justo. E é muito legal, é muito intenso. Porque você fica, tipo, o que vai acontecer? É. Gostei, gostei da sinopse. Acho que eu vou assistir esse aí primeiro. Esse é bem legal. Esse eu não sei se... Porque não é triste. Esse não é... O Wolf Children não é triste. This isn't real, right? It's just a game. E aí tem o Osor Concur. Que precisa estar na lista de, tipo, de qualquer jeito. É, que é... Eu botei, tipo, Ghibli Movies, que é, tipo, assim, qualquer filme do Estúdio Ghibli, você escreve o Estúdio Ghibli. Qualquer um desses tá válido. Aí tem Hall of Movie Castle, Totoro, Tumul dos Vagalumes, que eu já te falei. É, esse aí eu tô devendo, porque vivem falando pra eu assistir. Esse é muito bom também. E... Eu não assisto. E Ghost in the Shell, né, que tivemos o live action ano passado, ano retrasado? Retrasado. Retrasado. Tu gostou? Não gostei. Não gostei. Não tem nada a ver com o anime. Assista um anime. O Ghost in the Shell, ele tem mais de um filme. Agora eu não sei quantos filmes são, se você me confunde. E tem a série. Mas se você acha na cronologia lá, dá pra ver só os filmes que tá legal. E tem o Akira, que é um clássico também, mas ele é muito antigo, muito antigo. Então ele é um aquele anime um pouquinho mais lento, mas também é bem legal. Como esses eles são, o Ghost in the Shell e o Akira e os filmes do Sujo Ghibi são muito antigos, a maioria, né, o Viagem de Hiram é o mais recente. Sim. Então eles são, eles têm uma coisa meio lenta. Então você já tem que tá com, tipo, gosto de anime. É, tipo assim, pô, gostei desses aqui que são ok, então assiste esses aqui que são os clássicos, né. Que nem assistir filme clássico, né, filme preto e branco, essas coisas. Mas não, anime não é preto e branco. Graças a Deus. Não teria nem porquê. Eu perdi a metada graça. Não teria nem porquê fazer um anime preto e branco, porque não faz nem sentido. Vou deixar a porta aberta pra você. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a Ju por ter aparecido no meu canal, lindo, maravilhoso. Obrigada, Ju. Estarei no canal dela também falando sobre séries estrangeiras. Eu citei algumas da Netflix. Todas são da Netflix, né. Pra assistir o vídeo depois desse vídeo aqui, conhece o canal da Ju lá, que é muito legal também. Estaremos lançando no mesmo dia. Sim? Talvez? Talvez. Sim, sim. Na mesma semana, pelo menos. Na mesma semana, com certeza. Com certeza, na mesma semana. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Eu te machuquei, não te machuquei. Não, não. Não.